1, 2, 1... Coitada, vamos nu... Coitada, os punidores estão cansados Coitada, o quarto mais arrumado Coitada, a temporada terminando E essa vaga vai equipando Coitada, os punidores estão cansados Coitada, o quarto mais arrumado Pois tá, tá, tem parada terminando E a saudade é que vai complicando E esse anjo que sente lhe ganhando aqui no ar, ar e ao É um rio diferente, o rio da gente vai brinjar É um estudo de que me toma pela ilha e toma E não deixa pra ninguém parar Os bons ricos de galão na pele E escutando esse é o rio do que bato É um rio diferente, o rio do que bato E os bons ricos de galão na pele E não deixa pra ninguém parar Os bons ricos de galão na pele E os bons ricos de galão na pele Pois tá, tá, os bonitores estão cansados Pois tá, tá, tem parada terminando E a saudade é que vai complicando Pois tá, tá, os bonitores estão cansados Pois tá, tá, tem parada terminando E essa barriga é que vai complicando Pois tá, tá, tá Aplausos